Aê! Nananana 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 Epa! Segunda-feira, gente O isolamento já tá quase acabando Essa pandemia já tá quase acabando Esse coronga Esse coronga vírus O covid-19 Também já tá batendo em retirada Por sete caminhos Então, olha Um ótimo remédio, qual é? É alegria E quem nos faz sorrir, gargalhar Assim, espontaneamente? Você é uma pessoa fácil de rir? Qualquer pessoa que faz uma gracinha Consegue tirar aquele sorriso Aquela risada, aquela gargalhada Espontânea Sabe aquela pessoa que quando você Do nada, você tá assim Você tá no carro, você tá tomando banho Você lembra de uma cena Você começa a rir sozinha? Pois é Você já tá aí Você sabe que hoje nós vamos conversar Com Rodrigo Santana Ele que é ator, humorista Roteirista Ele que é dublador Ele que é carioca Nasceu na favela dos macacos Morro dos macacos? Isso Tem 39 aninhos Muitos anos de carreira E eu sou fã de carteirinha Bato continência Assim Quando eu admiro, eu admiro muito Sabe? Quando eu gosto, eu gosto muito Então Ele já tá aí, né? Sério que eu vou conversar com ele Muita gente mandando pergunta Muita gente Interagindo Tem meu óculos Tá tudo bem Ele É Olha só, gente Antes de chamar ele Peraí, peraí Antes de chamar ele Deixa eu mostrar um negócio pra você O meu whatsapp bombou Pra começar a nossa segunda-feira Acordando Tô irritada, hein? Eu estou irritada Eu estava pra tomar banho Tinha tirada a roupa toda E até calcinha Quando eu vi Quem foi? Que acabou? Com sabonete Eu fui lavar As minhas partes Com sabão de coco Mãe Mãe Perguntou pra você Eu vou te chorar assim mesmo Porque o namorado vem aqui hoje Eu só espero que não venha na hora do almoço, né? Maneiro? Poxa, mãe Tá, tá bom Se quiser me balmoçar Traz um quilo de carne No filé mignon Caraca, mãe Tá bom, pode ter alcatra Pode ter alcatra Olha, tu não sai fazendo birra pra mim, não E vi 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 Vou te mandar um susto na mãe E você, Mahai? Eu quero Ahai Vem por cima de mim, não Então não é isso, não, hein? Fui Tu não sai falando fui pra mim, não, hein? Fui Gente, ele lembra muito Esse personagem lembra muito A minha mãe Tu me respeita, hein? Tu não fala assim comigo, não, hein? Mahia Brittany Então a galera tá assim, delirando Fazendo dieta na quarentena Esse aqui eu gosto dos caras Se a água tiver ruim mesmo Eu tô lá, acho que cara Que eu tô na dieta da água, né? Ah, é? Dieta da água com x-burguer Água com batata frita Água com pizza Água com nangue Água com pipoca Ela tá certa Tua bunda tá tão grande Se tu trocar o celular de bolso Muda o dedo Eu vou ficar assada Eu ri Intuída pelo teu irmão Eu não gostei dessa palhaçadinha Me respeite como mãe E a mãe que sou de ti Me respeite que eu sou de mãe Ai, gente, eu não canso Quando eu quero relaxar Quando eu quero se contrair Agora tem Gente, o que é isso? O que é isso? Até sem fazer nada Ele é engraçado O pessoal tá Entra lá, entra lá Olha essa Vamos lá, gente Vocês querem também interagir Se tem humorista aí de plantão Se tem ator Você que também gosta de comédia Cadê ele? Chama 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 ele Que ele vem Rodrigo Cadê você? A gente tá aqui A gente quer te ver Ele não veio? Ele não pode vir? Sério? Tu, iu, 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 iu So, curu, mim E, iê Eu ia colocar uma blusa Assim, a lá, junina também Eu pensei em colocar Uma junina E aí? Obrigada E aí, meu amor? Saiu, né? Demorou, mas saiu na sua live Saiu Eu me lembrei Que hoje era o dia da estreia Do Tô de Graça, né? Você me mostrou um monte de vídeo Falei, caramba Podia ter falado com ela no outro dia Com mais calma Mas falei, mas não vou desmarcar A gente tem que bater esse papo E quando eu sou ariano Agoniado Eu quero fazer as coisas logo Você é ariano? Tô Agoniado 31 de março É líder, né? É líder Mas e aí, rapaz? Você sabe que eu te sigo, né? Eu te curto Desde sempre Desde quando você fez O namorado da Lady Kate Que você era Que seduzia Como é que era aquele personagem lá? Vai Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Bora ali Bora ali pra escangarata Tu iu iê iê Ai, pai das luzes Aí você fez Aí você fez também Ai, começou a batida, né? A Valéria, é E aí, logo depois Veio o Zorra sofrendo uma transformação, né? Que aí a gente foi pra esse novo formato Que agora tá rolando Agora já não tô mais, né? No Zorra Eu saí no finalzinho do ano passado É... E aí, em paralelo Eu comecei a fazer os programas do Multishow, né? Eu comecei com Suburbanos Que foi uma extensão do espetáculo Que eu fazia no teatro Que eu levei pra TV Que depois ainda virou filme Que era Suburbano Sortudo E aí, há quatro anos atrás Chegou o Tô de Graça Que é o meu maior orgulho, Mara Ele é... E hoje eu tô super emotivo Eu não quero chorar Porque... Porque eu tenho muito orgulho desse projeto Eu acho que o Tô de Graça Ele, de alguma maneira Me permite contar parte da minha história E apresentar uma comunidade Que não é sob o viés do tiroteio Da arma Do bandido Correndo da polícia Ou vice-versa É através da alegria É mostrar que as pessoas Apesar das dificuldades São muito felizes ali E eu tenho muito orgulho desse projeto E eu tô de graça O que eu vou falar pra você Para a nossa alegria Para a nossa alegria Mas olha, você é de família humilde Eu tô de graça É meio que uma inspiração De... De uma história sua E quem é que tem essa veia humorística Assim, da sua família? É engraçado porque assim Ninguém tem uma veia humorística A minha mãe era meio palhaça Quando ela era mais jovem Mas assim Isso nem era tão forte É engraçado que Quando eu falei que queria fazer teatro Já foi uma surpresa Quando eu falei que ia ser comédia Minha mãe falou Ah, não, Rodrigo Você não é engraçado Para Não vai fazer teatro Tua mãe falou Que você não era engraçado Falou Porque eu nunca fui A pessoa mais descontraída da casa Eu não fui Eu nunca fui o palhaço da casa, sabe? Eu sempre fui mais na minha Então foi uma surpresa Aquele que não Que você falou da festa junina Eu nunca fui Eu nunca quis dançar A festa junina Que eu ficava meio envergonhada Ah, mãe, não Corre, não sei o que Corre É mentira Não, e é tipo assim Eu te observei Esses anos E quando você dá uma entrevista Que você vai assim Meu, você é muito Muito diferente Os personagens É uma coisa assim, sabe? Não dá para falar Nossa, você é a mesma pessoa Entendeu? É que nem cantor Ah, quando você canta É uma voz Quando você fala É outra Então você quando está atuando É uma coisa assim Sabe? Sobrenatural mesmo Mas quem são assim Os seus inspiradores? Quem que você Tipo, pô, cara Eu admirava Pulando, pelotando, ciclando Então Eu caí já Na comédia popular Eu comecei com o Renato Eu fui fazer a turma do Didi Eu fiz uma participação Na Diarista Com a Claudinha Com a Cláudia Rodrigues E depois eu fui parar Na turma do Didi E aí depois eu fui parar No Zorra Total Então assim Eu sempre tive um contato Muito grande com o amor popular E até por eu ter vindo De família humilde Essas pessoas sempre Consumiram demais O amor popular Então eu me lembro Do meu padrinho Assistindo a escolinha Do professor Raimundo Que hoje, curiosamente Eu faço parte Nessa nova leitura Então assim Acho que o Chico Foi uma grande referência O Renato Aragão Tem um cara Que eu nunca sei falar o nome Porque o nome é alemão Que é o Romo Apolanski Que eu acho que é o que faz Acho não Ele é quem faz o Mr. Bean Ah, o Mr. Bean Sim Eu amo O Mr. Bean Eu acho aquele cara genial Porque ele faz um trabalho corporal Então assim É muito Sem a palavra Tá tudo ali no gesto No corpo E eu acho que ele me prende Mais a atenção Buster Keaton Tem muita gente legal Assim que eu No nosso país Tem muita gente boa Eu também sou muito fã Do Leandro Rassun Também Também E eu sou muito fã Daquele cara Que trabalhou também Na turma do Didi Que é um baixinho Que ele me lembra Tadeu Melo O Zacarias Tadeu Melo Ele é muito engraçado Amo Amo E é um ser humano Incrível Tadeu Melo Melhores ser humanos Que eu conheço Honestamente Não é porque você falou dele não Que eu realmente acho isso Eu gosto muito Da que faz Faz a Leite Quente Adoro Cachuta Canouro Amo Gosto muito Da Samanta Também Tem muita gente boa Né Mara Tem muita gente boa No nosso país O Paulo Gustavo Paulo Gustavo Gustavo Mendes Sim Gustavo Mendes Kaique Luna O Lindsay Que faz Baby Rose Que é um outro programa Do Multishow Tem muita gente boa Muita gente talentosa Eu acho que a gente tem uma Eu acho que o Brasil É um país espontâneo Eu acho que por a gente ser Da América Latina Eu acho que Talvez essa coisa Da América Olhar pra gente De uma maneira Preconceitosa Eu acho que a mesma coisa Que a gente faz De alguma maneira As pessoas da Zona Sul Eu tô generalizando Que da mesma forma Que as pessoas da Zona Sul Olham como preconceito Pra quem é do subúrbio Eu acho que a gente Tem um pouco isso Diante do mundo Porque os Estados Unidos Olham pra gente De uma maneira Preconceituosa E a gente faz isso Aqui internamente Com as pessoas Que vêm de subúrbio E a gente também Não pode deixar De falar de Tom Cavalcante Pelo amor de Deus Tom Pelo amor de Deus O Renato O Renato A gente também Não pode deixar De falar da turma Da Praça é Nossa O Paulinho Gorgó Manfrini Amo o Maurício Manfrini Amo Isso É o Paulinho Gorgó O próprio Alexandre Porpetone Você conhece Que faz Não Assim de nome Não Não sei Ele também Tá participando O Cabrito Tebres Cala a pergunta Laninha Ele participa Sim, sim Muito aleator É do SBT Dos Poxinhos E ele também Tem um canal E ele Também tá Na multishow Aí com vocês E tem muita gente Bacana Agora você Cara Se não desfazendo De nenhuma Você tem uma coisa Cada um tem Sua característica Mas você tem Você tem Energia também Deixa eu falar Algo pra você No cinema O que que você Assim já fez No cinema Eu fiz um filme Que chamou Que se chamava Um Suburbano Sortudo Que Eu Teve até Tem até uma cena Que eu faço Um jantar Falaram aqui Ingrid Guimarães É verdade É Eluísa Perice Ah, é muita gente É A Luísa é ótima A Ingrid Guimarães É ótima Eu faço uma cena Que Eu Contracendo Comigo mesmo Porque eu faço Cinco personagens No jantar Não sei se você já Teve oportunidade De assistir Como é o nome? Suburbano Sortudo Vou assistir Vou baixar Já tá na internet Também? Tá, tá, tá Pode Tem que Eu sou secolado Pra essas coisas de internet Mas eu sei que ele tá aí Porque daqui a pouco Vai dizer que eu tô Incentivando a pirataria Na internet Pelo amor de Deus Hein, gente Mas ele tá no now Tá em todas as plataformas Aí, acho Tá em tudo aí O que mais? E aí eu faço Aí eu fiz essa cena Eu fiz o casamento de Gorete Eu fiz alguns filmes com o Hassum Participação naquele Até que a sorte nos separe Que ele fazia Que ganha um dinheiro Não sei se você lembra Eu fiz uma parte O Hassum O político O político perfeito O Hassum Eu assisto todos o Hassum Todos, todos, todos E você falou da Gorete E tem muita gente Pra Agora O pessoal te cobra muito Tipo Por você ser humorista Tipo Você falou que você é uma pessoa Arrecatada Que você no seu dia a dia Você passa isso Que você no seu dia a dia É bem tranquilo Agora casado Com um conterrâneo meu Olha só um pouquinho Da sua vida pessoal Olha o sorriso Isso Chega o sorriso Escancarou agora, hein E aí? Sim, não A gente tá feliz demais É um casamento Que eu tenho muito orgulho Ele escreve comigo também Então a gente tem uma parceria Não só na vida pessoal Como na vida profissional Vocês estão juntos Há quanto tempo? A gente tá casado Vai fazer dois E a gente tá junto há três Legal E como é que você foi achar Esse baiano? Cara, numa balada em São Paulo Tu acredita? É Eu tava solteira Eu conheci Depois a gente nunca mais se viu A gente trocou o telefone Nessa noite Depois nunca mais se viu E aí ele veio morar no Rio Ele me mandou mensagem E a gente se encontrou novamente Aí ele até falou Que como ele tinha Uma imagem minha, né Da coisa da televisão E tudo mais Que quando eu encontrei com ele Eu falava com ele Tipo, calmamente Ele falou Ou esse cara tá me achando um chato Ou ele é muito diferente Na vida pessoal Mas é essa leitura Que eu faço sua Que você Quando você tá no palco Assim Que eu sou cristã Não, mas Eu não vou falar Que você incorpora Porque não é por aí Você realmente é um artista O negócio muda Você vira outra pessoa Você é literalmente um artista Essa é a impressão que eu tenho Que a parte das câmeras Você é super Tranquilece E aí É engraçado Porque assim Eu não sou mal Porque as pessoas Têm um Um boato Que falam que O humorista É mal humorado E não sou Sabia? Juro por Deus Que não sou Eu sou muito de boa Você é tranquilo? Eu sou tranquilo É porque eu sou muito espivitado Nos meus personagens E aí quando eu falo Um pouquinho mais Eu peguei uma Uber Um dia desses Ela falou assim Ah não Ah não Você não acredita Gente Não Ah eu sou muito fã Não sei o que Não sei o que Eu falei Pô obrigado Obrigado Ah você vai falar assim comigo? Eu tô falando Que eu sou tua fã Você vai falar Obrigado Eu falei Desculpa moça Eu tô muito agradecida De coração É E aí você fica É fogo Porque aí você quebra Uma expectativa Né Enfim Eu não sei se você já viveu isso Né Porque você encontra Quando foi lá Apresentadora De De Público infantil Que você tem um tato Que é um pouco mais Né Porque é criança Então você vai falar De um outro jeito Eu não sei se as pessoas Acham que você vai falar Assim na rua Né Não O que acontece Que é muito engraçado Comigo É café Que eu tô bebendo Então Não Que eu tô bebendo Uma tinta aqui Só pra você Não Você tá super Tá sequinho Tá malhado Tá bronzeado O que acontece Muito comigo É assim As pessoas falam assim Nossa Você parece com a Mara Aí eu falo Sou eu a Mara Até parece Tipo Até parece Sabe E É muito engraçado Aí tem gente Que fala assim Nossa Pensando que tá agradando Ai você é muito mais bonita Pessoalmente Na televisão Sei lá Você fica gorda Você Ai na televisão Eu te acho chata Que você é tão legal E fala aí Acha chata Eu vi que você fez Uma chamada Agora do Tô de graça É O pessoal falando Ai eu não gosto Que não sei o que E vocês tirando onda De que foi essa ideia? Do próprio multishow Eles fizeram Eles pegam os comentários Das pessoas Comentários reais E aí eles fizeram Aí fizeram Acho que se não me engano Foram quatro episódios Desse daí Da gente Aí tem gente falando bem Gente falando mal Aí esse episódio De gente falando mal E eu acho muito engraçado Assim Antes de você Me chamar Tinha um cara Que colocou assim Ele tá a cara do Máscara Falando de mim É Ah porque eu fiz Harmonização E eu fiz o nariz Aí as pessoas começaram a Enfim Falar que eu tava com o rosto No quadrado E aí eu fiz uma entrevista No Serginho Grosme Aí falaram Aí um dia desse Eu tava dando a entrevista Pra falar da estreia Do Tô de graça E a repórter me perguntou isso Eu falei Gente eu não tenho a menor questão Das pessoas falarem de mim Porque todo mundo Fala de todo mundo Então por que que eu vou Me incomodar Sabe É muito Eu detesto polemizar Sabe Pra mim tipo Falou Beleza Tá tudo bem Eu comento em cima Vai Desculpa Eu achei legal Porque vocês pegaram Justamente o pessoal falando Ai que não sei o que Que não sei o que E ali vocês tiraram onda Com a cara Isso é Uma situação assim De superioridade Agora deixa eu te falar Eu culto muito A sua relação Na sua casa Com seus bichos Com sua Sua avózinha É sua avó né É 94 Aquela ali Aquela ali pra mim É a graça E ela mora Com você Ela tá morando Por conta da pandemia Na verdade Elas moram Separadas Ela e minha mãe Moram num apartamento Só que Quando começou Toda essa doideira A gente não sabia O que que ia acontecer Porque no início Foi uma doideira A gente não sabia O que que ia rolar Dessa história do corona Aí eu trouxe elas pra cá E elas ficaram junto Elas estão aqui Desde então Aí a gente tá morando Todo mundo junto Não é muito lindo Você colocando Ela vai comer Vai comer de novo Tá com sono Entendeu 94 A minha tá com 90 Caramba A minha tá com 90 Meu filho Então Porque a minha avó Ela sempre foi muito tranquila Quem era muito brava Era minha mãe Minha mãe é meio graça Entendeu Tu me é muito grata Você não tá falando Desculpa Sua emigrinha Ô sua emigrinha Cala sua boca Cala sua boca Então Mas a minha avó Ultimamente Ela tá meio nervosa Sabe Minha tia Meus primos Ficam falando Agora Ela nunca falava palavrão Agora ela tá Falando palavrão Vocês não vão mandar em mim não Seus filhos Dá Piii Vão Piii Entendeu Então a minha avó Tá terrível Agora Mas você falou De harmonização facial Cara Você só tá Mais bonito Se você não tivesse Me falado De boa Eu não tinha notado não Eu acho que é a pimenta Da Bahia Que você anda comendo muito E como tem pimenta É mais na quarentena Também Tá dando uma esfriada Nessa coisa da pimenta Mara Tu não tá achando não Ai eu não Não é O meu Ariano Me dá canseira Às vezes É até chato Ah é Ariano Teu marido O meu é E você é o que Eu sou Ariano Não E ele é o que Desculpa É Aquário Você é o que Sou peixes Emotiva Tudo chora Ah não Agora eu não choro Muito mais não É Porque agora Eu tô do lado Mais de Capricórnio Agora eu sou cristã Daqui a pouco Que os evangélicos vão falar Ih a Mara tem que se converter A Mara tá desviada O negócio é Jesus Mas eu tenho até sorte Que o símbolo do cristianismo É um peixe Né Então já tá tudo dentro Mas eu Eu recebo muita crítica também Porque ai Eu falo por diversão Esse negócio de signo Né Agora falando em signo Falando em Deus Me conta a experiência sua com Deus Hoje de manhã Na verdade eu tenho uma relação com Deus Muito forte Eu rezo Praticamente todos os dias É Eu tenho uma fé Muito grande Em muita coisa Assim Eu me lembro de vezes De eu rezando No Morro do Macaco Sabe É Porque Eu acho que assim Uma coisa até que eu falei Ontem eu tava fazendo uma live Com Com o filho do Martinho da Vila Que tá representando lá Uma questão do Morro do Macaco Que eu tô envolvido Num projeto social Lá da comunidade E aí eu tava falando Cara Pra gente conseguir chegar aqui Acho que a gente não pode desistir nunca Eu acho que assim Eu tenho um caminho Que foi muito árduo Né O fato de ser Negro Da comunidade Gay Tudo isso é um caminho Tudo isso é um caminho muito árduo Infelizmente ainda temos muito preconceito Mas eu sempre tive muita fé em Deus De achar que em algum momento as coisas iam acontecer pra mim E eu nunca deixei de acreditar Eu fui fazendo meu trabalho Eu fui fazendo meu trabalho sempre com muito seguro em Deus De que as coisas iam acontecer Se tivesse no meu caminho Eu quero falar duas coisas Eu quero falar duas coisas que eu fiquei sabendo através aqui da minha assessoria Que quando foi pra você compartilhar com a sua família sobre a sua opção sexual Foi um pouquinho delicado E eu queria saber Quando você fala com Deus Você fala como tipo assim Um diálogo Você faz algum ritual Você acende vela Alguma coisa Ou não É só uma intimidade tipo assim direta É Eu não tenho muito ritual Eu não sou a favor muito de ritual É Não sou a favor não Na verdade eu não pratico muito É Eu sou a favor que as pessoas se conectem Da maneira que elas consigam Na verdade Pra você Você não escolhe pra você Eu não pratico ritual Na verdade a minha prática é Parar num canto Seja ele qual for Até no banheiro Não importa Às vezes a gente tá lá fazendo necessidade E em algum momento você pensa que é ali Que é aquele momento de se conectar Eu acho que é você abrir o coração de alguma maneira Sabe? Falar com Com essa Existe uma energia de amor tão grande Eu acho que Quando você consegue exercer amor Seja lá pelo que for Eu acho que É o momento onde você consegue sentir De alguma maneira Deus Tem uma passagem Que eu acho curiosa Que fala assim É Mateus 17 É Mateus 7 Mateus versículo 7 Se vejo Mateus versículo 7 Aquelas Aquelas bem assim Olha Eu não sei Mas tá lá Tem coisa boa Mateus 7 Respeita É isso É mais ou menos isso Eu acho que quando você sente o amor em algum lugar Aquilo é Deus A sensação que eu tenho é essa Sabe? Quando você consegue ter um gesto de carinho por alguém Ou perceber que alguém teve um gesto de amor por você Não importa qual for Se é de mãe Se é de tia Se é de amigo Se é de marido Se é de mulher Eu acho que ali Amor é Deus pra mim Então Sabe uma hora que eu gosto muito de também De orar Me ajoelhar Na hora que eu tô tomando banho Quando choveiro Sabe? Aham Ajoelho Falar Ai senhor Aqui é água física Mas o senhor é a água da vida Então limpa tudo Sabe? E E por que que você brinca com esse negócio De Mateus 7? Você lê a bíblia? Você já leu? Você se interessa? Sim Eu sou Eu sou o kardecista, né? Então a gente lê a bíblia A gente lê a bíblia também Na verdade Isso foi uma brincadeira Que eu fiz Uma vez Porque em geral A gente sempre tem um versículo, né? Você tem sempre uma Uma mensagem bonita E no final Você tem uma De quem é aquele versículo, né? Aham E aí eu acho Aí um dia eu falei uma coisa Nada Do tipo Se na montanha Verás Que aquilo és Se não és Por que não és Mateus no ciclo 7 Porque essa era uma coisa Nada Que você E você Sabe? Tipo A mesma coisa que você falasse Aí você pega alguém Que fala uma coisa muito bonita E sabe? Tipo Paulo Coelho Aham Nada E dá o nome Então Mas eu me amarro Quando você falar Marraia Britney Entendeu? Como é o nome daquele loirinho? Aquele loirinho O Michael O Michael Michael Marrone Jackson Gosto muito dele também Gosto de todos ali É o Andy Gerker Ele O nome da tua Não Tá demais Tá demais Tô de graça Tô de graça Ó Pode me convidar Pode me convidar em um episódio Que eu vou lá Tá? Olha que eu vou te chamar Eu quero ver É só pedir autorização lá Pro SBT E eu vou Quero agradecer a Multishow também Por ter te liberado O pessoal Vou falar Pode deixar Agora No seu dia a dia Vamos lá O que você gosta de comer? Eu gosto de comer Arroz Feijão Bife Com farofa Com ovo Mas eu ainda gosto mais de bife Do que ovo Mas eu tô entrando num momento Vegetariano Tu acredita? Tô tentando É difícil pra cacete Mas eu tô tentando E bebê? O que você gosta de beber? Refrigerante e vinho Refrigerante zero Ou com açúcar? Zero Pelo amor de Deus Que eu malho que nem um cretino Pra beber refrigerante Mara Pelo amor de Deus Aham Quem cozinha aí? Você ou seu marido? Minha mãe Cozinha mais do que nós dois Ultimamente Tem uma moça que trabalha aqui Que por hora ela não tá aqui Né? Ficou da quarentena Que é a Nancy Que eu amo Que eu tô morrendo de saudade Tava falando com ela ontem Mas a gente tá deixando ela quietinha Por enquanto Que ela é grupo de risco Tem 60 anos E aí a minha mãe tá aqui com a gente Então quem tá cozinhando é ela Porque eu e Júnior É uma Você é com melão? Já fui mais, sabia? Eu era aquele que comia dois sanduíches Do McDonald's Hoje em dia eu nem vou Por quê? Pra segurar onda Eu adorava patata frita E você é sumento? Você é sumento? Eu tô chegando nos 40, né Mara? A gente vai evoluindo, né? Já fui pra cacete Hoje em dia não, né? Senão dá muita preguiça, cara E que bom que o Júnior também não é Senão tu vai falar Não, não Deixa rolar Pelo amor de Deus Você já brigou? Brigou? Brigou mesmo assim De porrada com alguém? Não, de porrada não Pelo amor de Deus Só no olho Na palavra Não, de grita De tipo Não é possível Eu só quero Mas tem momentos que baixa a graça Mas porrada, porrada de... Graça, graça, graça não existe Você é ansioso? Nossa, mãe Nossa Eu tô aqui, ó Falando contigo O pé tá aqui, ó Tum, 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 tum Sério? Tô muito ansioso Sério Ansiedade demais E mais É isso que eu tô... Tudo que você tá me perguntando Eu já fui mais que eu acho que a gente vai baixando um pouco a bola, mas eu sou muito agitado, eu sou muito agitado eu não tô de graça, eu tô pensando qual é o próximo projeto e aí se vai ter filme, e aí não sei o que, como é que vai ser, como é que as pessoas vão receber, se todo mundo vai gostar quem não vai gostar Ô Rodrigo, eu queria ficar conversando com você há muito tempo, mas a gente tem uma horinha só, e eu não posso deixar de falar algo, viu por favor, Samuel Samuel Paixão, que é meu assessor desde a Arca de Noé hoje, só porque eu falei pra ele, cala a boca, ficou zangado 20 anos 20 anos convivendo comigo, uma vez que eu mandei ele calar a boca estressou Samuel, por favor, Samuel, perdoa ela tá perdoada, viu tá perdoada aqui, ó, é primo do Luciano Huck é o Anapa que você acha? sou seu fã, tá? Obrigado, Samuel Obrigado Todo mundo aqui é seu fã todo mundo tá todo mundo mandando beijo Rafael Beijo, beijo, beijo Rafael, beijo pra todo mundo O Gabriel também Gabriel Isso, o Gabriel Ariano e você sabe que eu tenho agora o Benjamin depois eu vou te mandar uma foto mas eu quero falar de uma lei tem uma lei cara olha só há quatro anos 2014 na época que tinha dengue sabe eu fui acusada de homofobia porque eu fiz um comentário assim que eu acho eu acho entendeu que um casal em público se agarrando um casal pode ser homem com homem mulher com mulher mulher com homem entendeu hétero ou homo se agarrando em público ai se lambendo sabe só falta ali subir um um no outro eu achava que aquilo era um pouco assim um pouco de respeitoso aí veio todo um bafafá mas a minha consciência é tranquila aí na época tava surgindo uma lei aqui em São Paulo me dá o número da lei por favor, Samuel e aí eu fui inclusive conversar com o pessoal da lei entendeu dizendo que foi um grande mal entendido e essa lei ainda só tá restrita em São Paulo tá eu apoio a lei essa lei aqui ó e é combatendo a homofobia combatendo a falta de tolerância de adversidade é a lei 10.948 barra 01 você entendeu e essa lei ela tem que se expandir para o Brasil inteiro então eu tô aqui falando para você quero falar para todo mundo sabe hétero homo para ficarem mais a par dessa lei e apoiarem também para que vire uma lei nacional além do que eu sei que esse mês é o mês da diversidade tá e teria né a marcha a marcha esse ano é a parada né eu tenho a parada que ele tem a marcha para Jesus e não vai ter não vai ter devido a a pandemia eu queria saber se você já conhecia essa lei não não conhecia não conhecia essa lei mas eu eu me sinto desde quando eu falei publicamente da minha orientação sexual eu comecei aí eu comecei a me questionar falei assim agora toda entrevista que eu der eu vou falar disso comecei a me perguntar me questionar internamente né e aí eu cheguei a uma eu acho que eu ainda vou ter que falar muito disso a sensação que eu tenho porque acho que as pessoas precisam respeitar o outro independente de cor de pele orientação sexual lugar onde vive eu que vim de comunidade eu tava até falando isso com uma amiga hoje quando eu era menor eu tinha vergonha de falar que eu morava no morro porque a maneira como as pessoas te olham é preconceituosa então acho que essas coisas esses olhares o nosso olhar para o outro é que tem que mudar e eu acho que é a hora da gente refletir independente de lei porque eu acho que a lei já te coloca num lugar de tolir e eu acho que é um movimento interno sabe eu acho que não é de fora pra dentro é de dentro pra fora a gente tem que entender independente de que lei for criada eu acho que a gente tem que entender porque amar o próximo é o meu dever ponto claro acabou então acho que é uma prática e quando a Bíblia fala amar o próximo não fala amar o próximo se é branco se é negro se é homossexual se é bonito se é rico se é dessa ou daquela nacionalidade entendeu se nasceu em tal país é amar ao próximo amar ao próximo então eu estou apoiando essa lei e quando você fala dos olhares eu tenho um amigo que desde criança ele já convive comigo eu vi todo um momento de transformação hoje ele até se veste como mulher ele mudou o nome dele e eu quando saia com ele ele sempre teve um cabelo grande tá e eu sentia que as pessoas olhavam tipo no olhar então a homofobia tá no olhar homofobia tá tipo é muito clichê a gente fala assim ah eu não sou homofóbica mas e a minha casa a minha casa é frequentada por homossexuais entendeu é que nem negro falar combater o racismo eu tenho um amigo negro eu não consigo contar quantos amigos negros eu tenho porque pra mim ter amigo negro pra mim ter amigo homossexual é algo tão normal tão comum entendeu é comum pra mim o que eu não quero é ter um amigo mau caráter eu não quero quero ter como diz assim relações tóxicas do caráter da pessoa não da pele e nem das escolhas dela então eu sou totalmente contra esse fisito de violência de violência de violência com os velhos violência com o animal violência com o bicho com o criança violência com a natureza violência com o homossexual com a mulher violência entendeu com o filho tem muitos pais que oprimem os seus filhos não é isso agora a gente já explicou essa situação de você assumir e eu acho que o seu comportamento é muito bacana porque você assume e vive sua relação e a notícia principalmente pelos seus trabalhos né sim é é isso acho que a gente vira um pacote né Mara não tem como a gente dissociar e acho que por muito tempo eu fazia questão de deixar meu trabalho até por eu ser mais reservado eu fiz muita questão de deixar meu trabalho ah se você quer falar de mim fala do meu trabalho e aí teve um momento que eu comecei a entender que minha vida pessoal fazia parte de um pacote claro ela tá inserida ali ela é um e aí eu acho que assim já que eu acabei me tornando um exemplo por conta de Deus né que me deu essa oportunidade de hoje ter construído o que eu construí por que não falar pras pessoas quantos gays hoje moradores de comunidade se sentem oprimidos porque os pais têm preconceito porque acham que querem ser ator e talvez não acham que tenham potencial porque estão ali na comunidade também não tá nem relacionado às vezes só a orientação sexual mas a questão do fato de ser pobre de ser menor sabe eu falo é difícil às vezes ainda pra mim hoje chegar dentro da Globo e me perceber com outros atores eu ainda me acho menor sabe é uma condição que eu acreditei que eu absorvi e aí é por isso que te faz grande por você ter sentimento tipo assim de humildade mesmo mas só pra gente mudar de assunto inclusive no meio gospel também tem muitos filhos de pastores filhos de pastoras filhas de pastores que entendeu foram criados no cristianismo e agora escolheram ou assumiram ou como quiseram expressar e nem por isso eles vão renegar os seus filhos eu tenho um caso que eu não vou dizer o nome aqui porque eu acho que cabe cada um falar de si mesmo mas que a mãe continua aceitando amando a filha depois da escolha porque é mãe é filho e o amor é incondicional mas acho que isso tá muito bem resolvido entendeu agora vamos voltar vamos voltar pra o o que que promete aí essa nova temporada do Tô de Graça a gente vai ter piscinão tu acredita tô ansioso aqui já só pra ver o povo comentando esse piscinão ela conseguiu construir um piscinão na comunidade sério ela é terrível né ela é e ela tá mais fogosa porque vai ter fogo na cheberés que ela adivinha chubaca chubaca na chubaca na verdade ela tá é porque isso eu acho muito legal da Graça porque ela é uma mulher empoderada que é ela que trai né não é o marido que trai ela é o contrário ela inverte é o Eliezer né o Eliezer é o Eliezer manda um beijo pra ele ai ai e aí ela ela faz o Zezé não né o Moacir que é o nome do marido ela faz de gado e sapato porque ela quer ficar com a comunidade inteira entendeu tanto é que ela vai ter um filho agora o povo não para de falar pro Cantacurumim é ela vai ter um filho agora do que ela nem sabe quem é o pai que é a Chubaquira que é duas coisas que ela mais gosta da vida que é a Chubaca e a Shakira olha aquelas bem assim eu acho que a Graça ela podia fazer assim um remember botar uma peruca assim sabe de Mara Maravilha de antigamente e falar sabe sei lá eu vou fazer o número do Tuiuiu não liga pra mim liga pra mim né eu vou fazer não faz mal eu tô quem te dirige lá hein o Marco Rodrigo é muito bom é um foco tá de parabéns amo 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 demais tá de parabéns e nessa temporada a Graciane Barbosa vai tá também? também tá tá com a gente é né e a hoje inclusive é um episódio com o Belo é a Gra e o Belo é o episódio de estreia tem o Belo hoje ai ah é verdade é hoje não vou perder é hoje eu tô aqui não e eu vou eu vou ensaiar a live agora eu tô falando contigo eu tô te atrapalhando né claro que não você não atrapalha você não me atrapalha não fala isso nunca mais é você para você para porra Mara porra ah então mas mas eu queria fazer um dia um personagem com o Jefferson é Jefferson não é? o o Jefinho é ok eu queria fazer eu vou marcar tu vai ver eu vou dar print aqui aí eu quero ver depois eu quero falar não vou poder hoje dá uma cantada dá uma cantada em mim como o Jefinho vai pô bora ali bora ali bora ali lá no no Cafou pra poder te engarear aí essa Mara maravilha pra eu te mostrar a Mara maravilha de verdade para para e a outra é ótima também né eu tô pagando eu tô pagando e quem são assim as humoristas assim que você falaria 10 de cara de cara nossa vou fazer uma lista e te mostrar porque é até delicado você vai falando na ordem mas a Catiúcia Canora é uma que eu falo 10 o Adnê a Dani Calabresa a Thalita Caral é muita gente é muita gente talentosa no nosso país a Fabi a Fabiana Carla agora é apresentadora também ela é muito engraçada eu amo também ah é muita gente Mara é muita gente legal né eu acho que a gente tem um é muito frutífero o nosso país tem o que é o filho do Chicanis que tá fazendo muito bem também o Mazeu o que que apresenta agora o Bruno Mazeu o Bruno Mazeu exatamente ai eu sou fã ai lógico né lógico eu também gosto eu sou fã do pessoal Isabelle Martins que faz comigo a Brit também eu adoro eu acho ela incrível exato e também a a Marley Servada já ouviu falar da Marley Servada nossa eu adoro essa menina eu adoro a Marley eu adoro ela ela é muito foda desculpa o palavrão mas ela é muito boa mas tem uma galera que é muito talentosa mas como ser humano assim você não vai precisar falar o nome não né dizem que é bem entojadinhos né olha graças a Deus eu não conheço essa galera tão entojada não você não conhece ninguém você não conhece ninguém entojado ah sempre tem né mas assim ninguém que eu eu não sei assim te dizer agora de cabeça alguém que fale esse daí ou essa daí é complexo honestamente não sei e de antigamente assim que assim saudosos quem que você relembra acho que o Chico né não tem como não falar do Chico o o Mussum o como é o nome o Rony Cossega ai é é aquele que faz assim se pique ah o Galhão Combi que eu não sei o nome do ator sabe um que eu adorava também que fazia muito colias travou ele tá gato mesmo o povo já tá o homem é casado gente travou entra aí Samuel entra aí rapidão entra 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 aí vê como é que tá se congelou a imagem como é que tá peraí ele caiu ah saiu ele até saiu eu vou encerrar é porque só falta sete minutos fala que encerra vai chamar ele de novo encerra ai gente desculpa caiu mas não arranhou não quebrou nada tá tudo intacto e olha falta pouquinho falta só cinco minutos pra gente acabar nossa live tá com vontade de quero mais o Rodrigo tá aí cadê o Rodrigo hoje tem estreia de nova temporada de tô tô de graça que horas mesmo? acho que é as oito o pessoal tá pedindo uns comentários pra o marido dele dar um oi quero conhecer ah meu Deus do céu o povo curioso aí caiu 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 mas não arranhou nem quebrou mesmo pouquinho só pra encerrar mesmo o pessoal tá falando que você tá muito gato obrigado tem gente que querendo que você mostre o seu amado o seu companheiro ah ele tá ali em cima escrevendo se ele estivesse aqui do meu lado mostrava com prazer então tá vendo galera e que horas hoje? é 22h30 hoje 22h30 10h30 10h30 só pro pessoal lembrar um pouquinho ai como eu sou bandida gente o que que foi Samuel? que que foi Samuel? que você tá dando pro Alquemi? o número da pessoa ah o número? não pode aparecer o número mas não é o número dele não gente não, não é o dele tá a pessoa oh meu pai que eu queria mostrar só esse pedaço ele vai ter que ligar aqui não ligar mesmo seriamente ligar logo menopausa subindo uma menopausa tá grávida eu falei menopausa? falou menopausa e o que que era? gravidez e o que que eu falei? menopausa não, eu falei gravidez com menos pausa ela falou não senhor agora alumina ou pausa que eu ouvi direitinho que bom que o ouvido tá bom porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão a galera todo mundo vai assistir hoje todo mundo 10 e meia nossa tá demais peraí vamos só pra rir você na sua cara paga paga desculpa eu não tô peraí eu ficaria nossa porque não usa pouco na tua cara não tá adiantando né sinceramente eu tô chamando de feia eu tô chamando de feia você não filha você não é feia não não você é desorganizada mara meu amor você é uma fofa olha então 10 e meia você pode ter certeza que eu vou estar acompanhando entendeu essa nova temporada obrigada obrigado foi um prazer conversar com você viu que Deus ilumine muito 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 a sua vida e a vida de todos vocês que estavam aqui com a gente olha um beijo pra você pro seu companheiro pra sua família pra sua vovó pra sua mamãe continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é tá obrigado obrigado um beijo grande fiquem com Deus muito obrigado pelo carinho e vai lá na live do Tô de Graça tá que eu vou falar um pouquinho aqui com a galera tá bom beijo tchau demais né gente demais e aí vocês curtiram? cara é sensacional né que bacana amo o Rodrigo parabéns a Deia Rocha 1 ansiosa para assistir Maria Underline Nascimento adoro a Graça Josi Castro a Graça é maravilhosa a Graça me lembra tanta gente a Graça me lembra um monte de gente gente um monte de gente agora olha aproveitando essa live que tá simplesmente bombando foi bom eu amei Princesa Underline Recife vai assistir todo mundo vai assistir olha gente eu tenho uma surpresa pra vocês a galera pediu e a gente vai estar lançando em vinil esse meu primeiro trabalho gospel abra seu coração tem a música é pra onde eu quero ir o céu é pra onde eu vou tem leve brisa meu Deus transforma a tempestade em leve brisa tem aconteceu amor lâmpada para os meus pés é a tua palavra muita gente vou mandar vou mandar de presente pra algumas pessoas vou mandar com a vitrola também e vem com post não é isso Samuel? isso mesmo post e as músicas no verso fotos inéditas fotos inéditas além do meu primeiro CD gospel LP vem também esse aqui olha são os primeiros edição limitada pela Spin pela Spin qual é o Instagram da Spin? pelo site pra pessoa fazer a compra é spin com dois p ponto me spin spin com s mudo s mudo p p i m n de navio n ponto me s p p i n ponto me ponto me isso mesmo a pessoa entra lá e ela consegue já adquirir olha essa fotocinha aqui poster tá vendo? isso ai tem umas músicas aqui bacana tô perdoando o que você me fez vai ser difícil de esquecer dizem quem ama nunca trai mas o que eu sinto por você ai que eu quero ver isso mas aqui vai vir com uma luva que é a capinha olha mas além do do LP vai lançar também um CD CD, LP e o cassete a fita as fitinhas é porque tem que ter vitrola né pra tocar mas agora essa onda retrô ah é a galera ó tem fita cassete nosso tempo aqui daqui a pouco vai sair a live do ar tá perfeito ó tá vendo já é outra live e como é que a gente tá aí de live quero agradecer quero agradecer aqui as ópticas Eloy minha coleção de óculos ó tá vendo mostra os óculos o óculos não tá no meu óculos mostra os modelos ah você vai entrar na live Leandro comenta os modelos esse modelo aqui Leandro Leandro diretamente da Bahia se apresenta eu vou tirar vou tirar pode falar Leandro é pra falar eu sou Leandro eu sou Leandro sou representante da Ótica Eloy representante e proprietário presidente da Ótica Eloy da Ótica Eloy e todos os seguidores da Mara Maravilha tem desconto tá desconto confidencial e só quem é Mara e tem mais você fala mas tá na Bahia pera você pega a sua é receita né isso manda por WhatsApp a sua receita que nem por exemplo eu uso um grau de um lado e outro grau de outro né isso é porque eu sou viruta mesmo então manda minha receita pra Ótica Eloy escolha os modelos e chegam perfeitos olha esse Lute porque é o seguinte gente às vezes eu preciso de óculos nem eu preciso de calcinha aonde eu vou eu perco um aonde eu vou o Benjamin o Benjamin não me aguenta me ver de óculos que ele já óculos de solar aqui ó tá vendo óculos solar esse aqui Godamara tem tudo modelo grande menor redondo já lançou uma coleção em breve calma em breve em breve em breve em breve em breve em breve bem breve e aí você quer mandar beijo pra quem Leandro você gostou do Rodrigo gostei vem lá de cima beijo a mim é me dando risada o Benjamin 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 mamãe 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 e eu falei quem é esse aqui eu falei Rodrigo é tia Rodrigo olha que acabamento isso óbvio gente deixa eu te falar uma coisa tem vários modelos tem o limpalente também quer dizer o limpalente tem o limpalente é de brinquete é tudo personalizado quer dizer o limpalente deixa eu te falar eu podia ter falado pra Graça pra Graça pra Rodrigo Santana tinha que chamar você pois é porque esse aqui é uma comédia da Bahia é o rei da Bahia viu o rei da Bahia mas vamos mandar um pra ele quem chegar na Bahia e não conhecer Leandro Eloy Ivete Sangalo e Leandro Eloy quem não conhecer não conhece a Bahia tá em cima né limpa lente pronto muito obrigada beijo tá aqui limpa lente então você que é do Rio Grande do Sul você que é do Rio Grande do Norte você que é do Rio de Janeiro você que é do Rio das Águas onde você for se você for aí do Maranhão sem fronteira sem fronteira a ótica que vai pra você esse é o slogan você manda a receita escolhe o modelo tá e aí arroba ótica Eloy zap 71 99202 7378 vem azul vem azul vem azul então e agora vem Manoli fazer aqui Manoli não quer não Manoli não quer ah podia ter falado né Manoli pro Rodrigo que você é maquiador oficial de Grazi né Graciane né Graciane Barbosa mas agora ele tá muito ocupado ele não deve tá nem mais vendo a nossa live acabou 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 gente uma ótima semana pra vocês uma semana onde nome de Jesus a gente consiga fazer alguma dieta beber água tirar refrigerante tomar suco natural ai meu Deus do céu comer menos carboidrato comer frutas verduras legumes fazer atividade atividade apareceu sol podia tomar sol entendeu que a gente possa porque essa quarentena gente eu já sei que já engordei eu sei que vocês vão falar que eu engordei porque eu amo feijãozinho da Delvânia e quero falar pra vocês que Samuel tá muito chato comigo hashtag entendeu vamos dar uma baixa em Samuel Paixão e outra coisa também Gabriel também tá muito chato comigo pronto falei que hoje que eu tô com a corda toda meu filho ele vai me ter Rodrigo Santana então meu filho eu tô me achando a própria Mara Maravilha entendeu mas eu sou boazinha eu sou boazinha quero deixar uma frase pra você me editar alguém mudou com você ai a pessoa era bacana ficou ruim ai a pessoa me decepcionou ela não mudou ela se revelou as pessoas não mudam as pessoas se revelam ótima semana tchau peraí Maravilha você não quer ficar aí só pra gravar você não quer gravar mais nada hoje